Quarta-feira chegou, chegou a nossa atualização e nesse vídeo vou mostrar pra vocês tudo o que chegou nessa atualização e comentar sobre também. Então sejam todos bem-vindos ao mais um canal do NenxXAway, então bora lá! Pra começar temos o Caronte Jaqueronte no banner, disponível a partir das 10 da manhã. Um personagem que, pô, desde sempre ninguém falou bem praticamente, né? Eu tentei tirar aí um caldinho dele pra falar bem dele, inclusive lá na minha review que eu postei segunda-feira. Quem quiser ver mais informações sobre ele, tem curiosidade de saber como que ele funciona, mesmo ele não entrando aí na sua conta, eu vou deixar a review dele nos cards, né? Porque aqui a gente tem review de todo mundo, personagem bom, personagem ruim. Eu vou pegar ele na minha conta e os meus planos devem ser deixar ele 1333. Inclusive vai rolar live dele quando eu conseguir pegar ele e eu vou trazer uma análise do que eu achei de jogar com ele com esses up skills duvidosos também, né? Mas isso aí é assunto para quando eu conseguir acrescentar o Caronte na minha conta. Indo aqui então para o próximo banner, nós temos aí o reset da medalha do lutador, onde teremos uma classe B de skin. É, fazer o que, né? A galera do Patreon aí, quem quiser pegar a Mediolfinho, bora ninguém usa, vai ser aí uma skin inútil, mas aquela skin que vai dar bônus aí para o pavilhão também, tá certo? Continuando, teremos a benção de renascimento, que está da hora essa semana, né? Então, eu inclusive vou postar lá no meu canal de lives a benção de renascimento, eu tentando pegar aí o novo cosmo também. Teremos os saqueadores de tesouro, que na verdade é o caça de tesouro bufado. Isso mesmo, recebeu aí mais uma alteração bem interessante. E acabou, é, isso aí, acabou. No mercado, os pacotes, eu não vejo nenhum pacote tão diferente de chamativo, né? Os famosos de um real aqui também. Só de recursos que nós já temos como indicação de tesouro e de benção do renascimento, nada fora do convencional também. Falando em armadura, só deixa eu nem conferir aqui se está o gestalt spoilado. É, o gestalt não está spoilado, né? Então, mas eu acredito que ele deva chegar a semana que vem para a gente, né? Então, eu estou muito hypado aí com o gestalt aí na conta. Falando aqui sobre a benção de renascimento, o que que acontece? O hype da benção de renascimento está por causa da lixa gelada, que é o cosmo novo que chegou semana passada para a gente, onde ele está sim, o cosmo mais hypado para sobrevivência, que em Sanxia Awakening já que ele dá resistência dupla, tanto a dano cósmico quanto a dano físico, e ainda dá um pvzinho de bônus que dá aquela equilibrada. Obviamente, ele não é o top tier cosmo, porque ele não tem speed base, né? Temos outros cosmos com speed base que são mais interessantes para a competição de speed, mas se você quer um personagem mais tanque, esse é o cosmo que você vai querer, e aí tentar pegar uns dual speed, que é o que eu vou tentar. É, eu vou tentar pegar uma dual speed? Provavelmente sim, mas o que que, porque eu tenho 98 pedrinhas, mas o que que acontece? É, um dia ele vai entrar no altar, sei lá, 2025, e outro detalhe também, eu, nem todos os personagens, a gente necessita de ter dual speed, o camus divino, por exemplo, uma, talvez uma persephone, ah, nem mais, o persephone é legal dual speed, mas a minha não é dual speed, então é isso, então vai ser um cosmo que vai deixar meus personagens mais tanque, então vale a pena aí, quem tiver recurso, pensar em usar esse cosmo também, ainda mais que ele está disponível somente no mercado, a gente consegue pegar ele de forma mais barata, é via, é como é que fala? Gold, né, que aqui, por exemplo, esse vim SS aqui, vai ter que ser via diamante, que é pesado, para nós, é, free to play, e lá só vai vir SS, então é uma oportunidade de você pegar aquele cosmo também, SS, tem um tanto de cosmo SS, beleza? Então seria isso aí que eu posso dizer para vocês, e essa empreitada eu vou postar lá no meu canal, canal de lives, link na descrição, para quem quiser acompanhar e visualizar, eu vou postar aí, antes das nove da manhã, eu já devo postar lá no canal de lives, se você está vendo esse vídeo após as nove da manhã, já está lá, está certo? Então, ok, já falei aí sobre a festa do castelo e tal, deixa eu ver aqui se a loja estrela vai atualizar hoje, olha o aqueronte aqui, olha o aqueronte aqui, olha o barqueiro aí, olha o barqueiro aí, será que eu vou achar ele fácil assim? É, vai ter hoje dupla rodada também aqui no canal, né, vai ter o vídeo de sumos do aqueronte hoje à tarde, tá? Então hoje, a partir de meio dia também, poderemos pegar mais uma cópia de lune e ver também, olha, mais uma cópia de lune, poderemos pegar aqui a próxima rotação, tá certo? Dia 18 de outubro, então muito bom, mais fragmentos de Libra Azul aí para nós também, tá certo? Agora vamos lá no festa do castelo, na festa do castelo temos aí a aula do mundo dos mortos, né, que para quem quiser, tiver interesse nesses cosmos aqui, rosário, folhas de jade e fogo cristalino, é uma oportunidade para pegar eles, esses cosmos, tá certo? Caçotesouro que foi bufado, olha o que apareceu no caçotesouro, galera, livro de habilidade avançado, um dos eventos mais caros, peito ruim aqui do game, e ele tá dando aí um livro de habilidade, ele não veio skin, né, veio aqui o upskill do aqueronte, tá certo? E eles tão dando o cosmos dual speed aqui também. Agora eu fiquei, gente, eu esqueci, o que era o outro item que ficava aqui normalmente, hein? Tinha algum outro item que ficava aqui normalmente, mas enfim, é isso aí, bem melhor, né, um livro verde, não, uma skin é mais interessante, mas, normalmente a gente não consegue, né, eu vou tentar minha sorte agora, e vamos ver se vai aparecer algum SS, que acho que no último, penúltimo, né, veio um SS pra mim, né, veio uma vez nesse ano, vamos ver se eu vou pegar uma segunda vez. Então, bora lá, fragmento de livro azul, é o que eu quero, sempre fragmento de livro azul, e não quero baú, né, porque tá sobrando poeira na minha conta, então, bora lá. Por enquanto aqui nada, veio pedra de estivação, ok, segunda tentativa, veio um buquê, mais um buquê, terceira tentativa, mais um buquê, pedra, e pedra, opa, finalmente, dez fragmentos, eu achava que isso não aparecia mais na minha conta, né, na minha conta era só, buquê e baú. E a última tentativa, aqui nada, e mais um buquê. Beleza, veio bastante buquê, né, veio aqui esse daqui, uma vez, dois fragmentos, ótimo, se viesse dois fragmentos, toda vez que viesse, caça de tesouro, ficaria feliz, né, dez fragmentos em total, um, dois buquê, mais dois buquê desse, então, veio aí no total, quatro buquês, duas pedras, e zero baú, velho, agora eu fiquei feliz, só de novinho, esse baú, já fico feliz pra caramba, obviamente, eu não pensei em pegar o SS, né, porque, tipo, nunca vem, né, desde que lançou esse evento aí, sei lá, uns três anos, eu peguei duas vezes só o SS, mas, aqui, veio, essa foi, acho que a minha melhor rotação de caça de tesouro, do, do século, assim, de Sanciel, aqui, pra falar a verdade, então, bora lá, vamos deslizar, deslizar os remos sobre Acheronte, que é o modo história do Acheronte, pra gente pegar aqui, o ouro da balsa, e, colocarmos aqui em mais fragmentos de livro azul, e, gema avançada também, beleza, depois eu completo com, florzinha, o que que vocês completam aqui? é a roda da infortuna, vamos tentar a minha sorte, né, ver o que que vai aparecer aqui, Cosmo, aí, vai vir, vontade, estelar, e, vai vir também aqui, amizade, vamos ver, amizade, agora, 20 pedrinhas de vontade, é, né, isso, gastei minha sorte, aí, prevendo isso, quem tiver a ousadia, mentira, né, mas, quem quiser pegar Acheronte, temos aí, recarga contínua, pra pegar mais um upskill dele, também, mais essa restituição, em pório das gemas, não teve nada de diferente, além dos itens do caça-tesouro, e das temporárias, que como eu vou pegar o Acheronte, então, já troquei aqui as temporárias também, o treinamento, pra quem tiver a coragem de pegar o Acheronte, tipo eu, vai aproveitar aí um pouquinho da restituição também, né, já que eu vou deixar ele 1-3-3-3, reembolso da Medalha do Lutador, já que, teve o reset aí, da Medalha do Lutador, invocação temática, dele, a partir das 10 da manhã, fica ligado nisso daí, não dê tiro antes das 10 da manhã, missões extras, e a escolha da Guerra Santa, que, nunca some daqui, né, aqui na Medalha do Lutador, foi resetado, e temos a Mi, de golfinho, como skin do mês, e, é isso galera, isso aí, então, foram as novidades, né, da atualização de Sanxi e Awakening, no servidor global, no servidor chinês, não teve nada de interessante, até o momento, né, e não vai ter, para essa semana, pelo que parece, além do novo Cosmo, que inclusive, vamos conferir o novo Cosmo, eu até esqueci, né, de olhar se tem um novo Cosmo lá, deixa eu mudar de servidor, e sim, chegou o novo Cosmo aqui para a gente, né, eu traduzi aqui para ele, e, infelizmente, eu gostaria que ele fosse amarelo, mas ele veio como um Cosmo azul, ele se chama Lily, né, deve ser, provavelmente, um outro nome, na versão em PT-BR, tá certo, mas o que que ele vai fazer, a gente vê aqui que ele tem PV, e temos aqui, efeito de cura, e juntando, dá 10% de PV, ele vai competir diretamente, com o Beja Flow, ele, o interessante, é que dá para colocar, em personagens físicos, também, né, por exemplo, um Hypnos, se você quer um Hypnos mais Tanker, vai poder utilizar esse novo Cosmo também, e para personagens que não precisa de ataque, às vezes, né, eu acho que, quem que precisa de cura aqui, poderia ser uma Saori, uma Saori mais Tanker também, poderia combar com esse Cosmo, então, é um Cosmo que, pontualmente, pode ser útil para alguns personagens, principalmente, porque a gente não tem, é, efeito de cura para atacantes físicos, embora a maioria seja, né, atacante cósmico, dos curandeiros, mas, ele vai servir aí para, talvez, o futuro atacante físico, né, que, vamos ver se o Hasgard vai ser, esse personagem ou não, se vai ser, vai utilizar, esse Cosmo de cura, né, já que a gente não sabe, se o Hasgard será capaz, até hoje, mas ele deve sair, talvez, quinta ou sexta-feira, né, amanhã ou depois de amanhã, aí, para a gente, mas é um Cosmo legal, não vou falar assim, eu preferi que fosse amarelo, que você poderia combar dois efeitos de cura, e deixar os curandeiros, muito mais, Tóxicos, né, já que, eles não estão conseguindo, muitas vezes, tankar, hoje, o PVP, com esse tanto de aumento, de aplicação de dano, que a galera está pegando, consegue Sapuri, Alone, e por aí vai, às vezes, um Nunezinho, mas é um Cosmo, que eu achei, ok, principalmente, por ele ter, essa opção, de deixar, os curandeiros, mais tanque, e não, necessariamente, focar apenas, em atacantes cósmicos, como é o livro de cura, também, tá certo? Então, apresentada aí, a última novidade, esse Cosmo ainda deve chegar, talvez, em novembro, ou dezembro, lá no servidor global, tá? Acho que é o único Cosmo, que tem aqui, no servidor chinês, que a gente ainda, não tem, né? Esse aqui, a gente já tem, vamos ver aqui, esse aqui, acabou de chegar, né? Para a gente, é, só tem esse Cosmo, então, ele deve chegar, mês que vem, né? A gente tem um mês, de atraso aqui, de delay, do servidor chinês, mas é isso, galera, apresentado aí, então, um novo Cosmo, infelizmente, eu não consegui, achar ali na loja, eu vou dizer, aqui a loja, umas três vezes, e não apareceu para mim, para a gente ver aí, os atributos, mas eu acredito, não devo fugir tanto, do padrão de IPV, e a cura, deve ser igual aí, o do livro de cura também, imagino que deve ser, é, algo igual, ou levemente, aproximado, em questão de IPV, mas o efeito de cura, deve ser, o mesmo do livro de cura, mas não estou garantindo nada, porque eu ainda, não vi, estou vendo agora, né? No momento que eu estou gravando, a atualização, eu lembrei, que ia chegar, essa, esse Cosmo, hoje, no servidor chinês, fechou? Então é isso, galera, esse aí, então, é o novo Cosmo, aí da atualização do chinês, esse aí foi a atualização, do servidor global, já já, a gente se vê novamente, no vídeo de Auin, lá do nosso Akeronte, e também na bênção de renascimento, lá, no meu canal de lives, tá certo? Até o próximo vídeo, valeu, e fui! E aí 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 Tchau, tchau.